A Câmara Municipal de Caxias, na última sessão, aprovou um projeto de lei concedendo a uma praça do residencial Eugênio Coutinho o nome de Talmi Franklin Rosa Neto, em homenagem ao irmão do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que foi acometido este ano pela Covid-19. Os vereadores também lembraram da perda de um dos entusiastas da política local, o empresário Gilberto Bebé. ...com seu próximo, uma pessoa entusiasta da política caxiense, além de tio, era meu amigo e por diversas vezes tivemos a oportunidade de conversar sobre política, sobre a nossa cidade. Eu quero deixar essa mensagem para todos os familiares e os amigos que Gilberto hoje está em outro plano, está no céu, mas que os seus projetos e a sua vontade era que todos possam continuar com essa trajetória lutando pela cidade de Caxias. Muito obrigado a todos. O vereador professor Chiquinho destacou também que a gestão municipal deve dar uma solução ao impasse judicial envolvendo 2.800 famílias que buscam a regularização fundiária de uma área envolvendo o bairro Pai Geraldo e a Vila Conquista. Nós temos assentados ali naquela área, pessoas que não tinham onde morar e que há algum tempo tomaram aquela área por um período. Já são pouco mais de 2.800 famílias que não têm, saindo dali, não têm para onde ir. Alguns colegas nobres, vereadores colegas, já tiveram presente na área. Eu fiz algumas visitas, já procurei a regulação fundiária na pessoa da doutora Roniara, que é coordenadora e já colocou a sua equipe, advogados e engenheiros na área para estudar a situação, para que o município possa tomar as devidas providências. Também já busquei o procurador do município, doutor Adenilson, e hoje eu trago esse assunto para o parlamento porque é uma questão de ordem social. Já o vereador Torneirinho destacou o trabalho executado pela Blitz Urbana e a Operação Cidade Limpa e pede que a população possa colaborar para manter a limpeza das vias públicas da cidade. É uma Blitz que há muito tempo se falava aqui, que se cobrava, hoje é uma realidade e que a população se sensibilize, que faça a sua parte, tá? Porque é muito fácil falar da boca para fora, apontar o dedo na cara do sujeito e dizer que o outro está errado e eu sem olhar para o meu olho. Então eu preciso olhar para a minha vida primeiro antes de apontar o dedo para o do vizinho. Vamos cuidar do lixo. Nossa cidade já foi uma das cidades mais bonitas em termos de limpeza no município. Hoje estamos aí carregando um título de sujeira, mas por culpa de todos nós. Não vou endereçar diretamente ao Executivo e não somente ao povo, todos nós. Me incluo também.